Seus olhos e seus olhares Seus olhos e seus olhares Milhares de tentações Meninas são como mulheres Seus truques e confusões Se espalham pelos pelos Bolo e cabelo Peitos e poses apenas Me agarram pelas pernas Certas mulheres como você Me levam sempre onde querem Garotos não resistem aos seus mistérios Garotos nunca dizem não Garotos como eu Não se importam comigo Então são mãos e braços Beijos e abraços Pele e barriga e seus laços São armadilhas e eu não sei o que faço Aqui de palhaço Seguindo seus passos Garotos não resistem aos seus mistérios Garotos nunca dizem não Garotos como eu Sempre tão espertos Perto de uma mulher São só Garotos não resistem aos seus mistérios Garotos nunca dizem não Garotos nunca dizem não Garotos como eu Sempre tão espertos Perto de uma mulher São só garotos Perto de uma mulher São só garotos O homem chega e já lhes faz a natureza Tira a gente, põe represa Diz que tudo vai mudar O São Francisco lá pra cima da varinha Diz que dia menos dia vai subir bem devagar E passo a passo vai cumprindo a profecia Pelo piato que dizia que o sertão ia alagar O sertão não vira mar Dá no coração Com medo que algum dia o mar também vire sertão A vira mar Dá no coração Com medo que algum dia o mar também vire sertão Adeus, irmãos, casa nova, santo céu Adeus, pilar carado, veio o rio de rolinho Debaixo da bala se vai a vida inteira Por cima da cachoeira o gaiola vai subir Vai ter barragem no salto no sobradinho E o povo vai se embora com medo de se afogar O sertão vai virar mar Dá no coração Com medo que algum dia o mar também vire sertão O sertão vai virar mar O sertão vai virar mar Dá no coração Com medo que algum dia o mar também vire sertão A vira mar Dá no coração Com medo que algum dia o mar também vire sertão É, mas casa nova, santo céu 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 É, mas casa nova, santo céu